Quer conseguir o primeiro emprego como jovem aprendiz, mas não sabe como e nem por onde começar? Calma, que no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre Jovem Aprendiz 2021. Se for novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e chame ele para trabalhar junto com você. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais conteúdos assim. Então, assim que você assistir esse vídeo, comente o que achou. Para começar, quem pode ser um Jovem Aprendiz 2021? Quem tem entre 14 e 24 anos, quem está matriculado em uma escola, seja no ensino fundamental ou seja no ensino médio, é obrigatório estar matriculado em uma escola. Se você já terminou o ensino médio, você precisa estar matriculado em um curso técnico. Quem não pode ser Jovem Aprendiz? Quem abandonou os estudos e quem já teve o primeiro emprego com carteira assinada? O Jovem Aprendiz abre oportunidades para quem nunca trabalhou. Então, se você já trabalhou, deixe a sua oportunidade para outra pessoa. Benefícios obrigatórios que um Jovem Aprendiz recebe. Carteira assinada durante os dois anos de contrato, podendo se tornar efetivo da empresa, um salário, vale alimentação, vale transporte, pagamento do 13º salário no final do ano, contribuição com seu fundo de garantia e férias após um ano de trabalho. Agora eu vou falar sobre o salário de um jovem aprendiz baseado nas horas trabalhadas. Quem trabalha 20 horas por semana tem direito a um salário de R$ 413,33. Quem trabalha 22 horas por semana tem direito a um salário de R$ 454,66. Quem trabalha 23 horas por semana tem direito a um salário de R$ 475,33. Quem trabalha 25 horas por semana tem direito a um salário de R$ 516,66. E, por fim, a última opção de carga horária é 30 horas por semana. Quem trabalha 30 horas por semana tem direito a um salário de R$ 519,99. O que deve ter em um currículo de um jovem aprendiz? Primeiramente, comece com seu nome completo. Depois, coloque a sua data de nascimento, o endereço de onde você mora e o seu e-mail para contato. Pelo amor de Deus, crie um e-mail profissional. Não coloque um e-mail Rafa Bonito 1, 2, 3, 4. Crie um e-mail bom, tipo Contato Rafael Souza. Coloque também qual é o seu objetivo profissional e pessoal trabalhando naquela empresa. Você aprender, ter novos aprendizados e experiências. Depois, todos os seus cursos e qualificações profissionais. Sua formação acadêmica, então coloca lá qual série você está cursando, qual escola. E uma foto que é opcional. Mas, se você colocar uma foto, coloque uma foto decente. Uma foto que mostre suas qualidades e mostre que você é uma pessoa profissional. O que não deve ter em um currículo de jovem aprendiz? O famoso título que todo mundo usa e é super desnecessário. O tal do Curriculum Vitae. Isso já se tornou a fala ultrapassada, então não use mais. Assinatura, não é necessário assinar o currículo. Pretensão salarial, também não é necessário colocar. E RG e CPF. Porque isso é só necessário na hora da contratação. E por fim, aonde se inscrever? Tem diversos sites que fazem a mediação entre você e as empresas. Tem o ISBET, o Abre, o IEL, o famoso CEE e o famoso programa Jovem Cidadão. Esses são alguns sites que você pode estar se inscrevendo e deixando seu currículo para eles te mediarem a uma empresa. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, que você consiga o tão sonhado primeiro emprego. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e chame ele para trabalhar junto com vocês. Até o próximo vídeo!